Fala pessoas, tudo bom? Eu sou Moroni e vocês estão no meu canal! E hoje eu recebi alguns pedidos, valeu mesmo aí pelos comentários do primeiro vídeo, fiquei muito feliz mesmo aí com a recepção de todos vocês. E dentre várias coisas que pediram pra mim, eu escolhi começar nada mais nada menos do que com... 50 fatos sobre mim! Vamos começar agora nada mais justo do que vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim. Então bora lá! Número 1, meu nome completo é Moroni Volino Cruz. É isso aí! Muitas pessoas não sabem o meu nome do meio, Volino, descendente italiano. E é isso, Itália e Espanha na veia. Vamos lá! Número 2, eu sou o ator. Se você não sabe, eu já fiz High School Musical, participei de High School Musical Seleção, fui até a final, fui um dos ganhadores, participei do filme, fiz também a série Quando Toca o Sino, do Disney Channel também. Eu fiz as três temporadas que tiveram. No filme eu fiz o Moroni, era meu nome mesmo. Jogava futebol, amigo do Olavo. E no Quando Toca o Sino eu fiz o Rodis, aquele supersticioso que andava com a madeirinha na bolsa. Na bolsa, no bolso. Andava com a madeirinha no bolso. E é isso, foi muito gostoso, eu pude aprender muita coisa nesses anos todos. Vamos lá! Número 3, eu sou o cantor. Eu tenho um outro canal, além desse meu aqui em Moroni Cruz, eu tenho um canal junto com os meus irmãos, que é o canal dos Irmãos Cruz, e lá tem muita música. Então, acessem lá, vou estar deixando aqui embaixo também o link do canal. Se você quiser ver, tem bastante música, bastante vídeo legal lá. E também cantava, já tive vários CDs na época de Disney, tanto os do Seriado com a Toca o Sino, quanto o do High School Musical Seleção. Número 4! É isso? Já é o meu nome dele. Acho que era o número 5. Ah, é o 5 eu já falei também, que gravei vários CDs. Eu não vou falar o número mais e vou deixar a edição aqui rolando, porque vocês não vão entender mais ainda. Uma das coisas que eu fiquei muito feliz de ter participado é que eu tenho uma música na trilha sonora de Camp Rock 2. Pra você que não sabe, é um filme da Disney, onde os Jonas Brothers e a Demi Lovato fizeram, que foi um grande sucesso, uma franquia muito legal. E eu tive o privilégio de ter a minha versão em português, eu juntamente com mais três amigos na época da Disney. Um beijão pra eles, Bernardo, Carol Calheiros e o meu par, a Lenora Raji. Nós cantamos a versão em português de What We Came Here For, que é o que viemos fazer. Foi uma experiência muito legal e mais legal ainda quando eu peguei o CD de Camp Rock, que eu virei e vi meu nome lá atrás. Fiquei muito feliz. Eu já tive uma boyband, isso mesmo. Eu tive uma boyband com os meus irmãos, o David mais velho e o Steven mais novo, e mais dois meninos, que eram o Timothy, italiano, e o Jake, de São Paulo. E foi um momento muito especial também, onde eu aprendi muita coisa. Foi assim que eu saí da Disney, eu comecei com esse projeto. E a gente acabou assinando com gravadora. E tivemos a nossa música lançada na trilha sonora da novela Chiquititas, que foi a música Party All Night. E foi muito bacana, foi uma experiência muito boa. Infelizmente a gente não deu continuidade por algumas razões, agora que não vem ao caso. Mas pra vocês saberem que esse meio é bastante complicado. Se você quer ser um cantor, se você quer ser ator, o meio artístico não é fácil, tem que ter persistência mesmo. E tem que ficar muito esperto com as pessoas que você se envolve. Mas isso é assunto pra outro vídeo. Eu faço atualmente teatro musical. É uma coisa que eu queria há muito tempo fazer, mas eu não tinha tido o privilégio, porque eu tava sempre na correria de gravações. Então eu sempre pensava e falava, bom, no futuro eu vou me dedicar e vou fazer teatro musical. Meus dois últimos anos foi totalmente voltado pra isso. Eu pude fazer duas peças, que foi A Rainha da Neve, uma adaptação do conto de Hans Christian Andersen, que foi um conto que deu origem ao Frozen da Disney. e eu fiquei encantado, porque ele não tem praticamente nada a ver com o Frozen. Apenas tem uma rainha, tem neve, coisas assim. Mas é totalmente diferente, é uma história muito legal. E nesse último ano agora, eu fiz o musical da Pequena Sireia, também uma adaptação do conto de Hans Christian Andersen. e foi uma experiência incrível. Eu pude crescer bastante como profissional. Ficamos em cartaz no Teatro das Artes, no Shopping Aldorado em São Paulo, um teatro muito bacana. Pude conhecer muita gente legal também. E outro ponto interessante, nessa peça da Pequena Sireia, eu fiz o visagismo. Isso mesmo. Se você não sabe o que é visagismo, é criar todo o conceito visual dos personagens. Desde a parte... Como eu posso explicar? Desde todo o conceito até a elaboração, que eu também elaborei toda a maquiagem de cada personagem. Foi muito bacana, em conjunto com o diretor da peça, eu pude criar. E foi muito legal. Vou estar deixando para vocês verem algumas imagens aqui, das maquiagens que eu pude criar. Foi, assim, uma grande aventura que eu pude fazer e fiquei muito contente com o resultado. Eu moro atualmente em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Eu amo de paixão aqui a cidade. É muito gostosa. E, ao mesmo tempo, eu intercalo com São Paulo. Quando eu estou trabalhando, eu tenho que estar em São Paulo. e, quando eu estou mais tranquilo, eu venho para cá, aproveito para relaxar, descansar um pouco. E agora está gravando vídeos para vocês, né? Eu tenho um cachorro de estimação. Se chama Binx. Eu vou chamar ele aqui para vocês. Bem, oi para o Binx! Esse aqui é o Binx. É o meu xodó. Eu nunca vi cachorro mais doce e quietinho do que esse. Impressionante. Muitas pessoas, até os vizinhos, falam Caramba, eu não sabia que você tinha cachorro. Pois é, porque ele é muito comportado, né? Dá tchau para o pessoal. Tchau, galera! O que mais? Gente, 50 fatos é muita coisa. Demorei umas 2, 3 horas para poder separar aqui. Uma coisa que eu gosto muito é de desenhar e pintar. Desde pequeno, meus brinquedos favoritos eram ganhar, na verdade, papéis de desenho, lápis de cor, tinta, coisas assim. Eu não sei se é da época de vocês que estavam me assistindo, mas tinham uns estojos que vinham, tipo, canetinha, lápis de cor, borracha, régua, tesoura, cola, tudo, nesse estojo. E quando você ganhava aquilo e eu abria aquilo e eu falei assim, caraca, era um sonho. Era como se eu estivesse ganhando o último carrinho de controle remoto que existia naquela época. Inclusive, todos os quadros que tem na casa dos meus pais, fui eu que pintei. Inclusive, tem bastante tempo que eu não pinto mais interno. É uma boa pedida voltar em breve a fazer alguma coisa. Eu gosto muito de cozinhar. É uma coisa que, na verdade, eu sempre tive interesse. Minha mãe conta que desde pequena eu ficava na ponta do pé na pia e perguntava pra ela o que ela estava fazendo. não sei, porque às vezes é porque a pessoa aqui gosta bastante de comer e acabei desenvolvendo esse interesse em aprender. Até porque eu também tive que aprender uma época na marra, porque a minha mãe ficou doente, então eu tive que assumir essa parte de estar fazendo comida pro pessoal em casa. então eu aprendi a fazer bastante coisa e hoje em dia faço muitas coisas também. Eu gosto muito de malhar, inclusive vou voltar agora, é firme, é uma meta que eu tenho também pra esse ano, além de estar aqui no canal sempre, é voltar a ser focado. Dois anos atrás eu estava muito focado, acabei na correria de São Paulo desandando, mas é uma coisa que eu gosto muito, eu aprendi a amar de início, né, é meio chato. Se você não malha, não tem aquela preguiça, é uma questão assim de costume. Depois que você começa, você não consegue mais parar, parece que vira um vício e acaba se tornando um prazer muito bom. Pra mim é uma delícia, eu boto música no talo e mando ver. Eu já tive um álbum de figurinha. Tcharam! Aqui é o o álbum que eu vou fazer aqui. Onde está a sua? A gente namorou aí, tinha fotos de todos. Põe um aqui. Faz beijo. Dá muita saudade dessa época vendo as fotos. Eu aqui, ó, com a bola de basquete. Ah, enfim, foi muito legal, uma época muito boa que eu guardo com muito carinho. Outra coisa que é muito engraçada é que eu já tive um pirulito. Isso mesmo! Eu tenho aqui o pacote do pirulito. Tcharam! Vocês conseguem ver? Ah, agora sim. Olha só. Foi a coisa mais bizarra que eu já vi minha. Você comprar um pacote de pirulitos com a sua cara é muito engraçado. Eu me lembro que na época eu morava em hotel com o pessoal da Disney, né? E a gente jantava no hotel, no restaurante do hotel que tinha. E a gente acabou pegando amizade com o garçom de lá por estar sempre todo dia jantando lá. E eu nunca perdi a piadinha sem graça, né? De falar pra pessoa você quer meu pirulito? A pessoa me olhava com aquela cara assim, tipo aí eu tirava já o pirulito pra não deixar a pessoa mais constrangida ainda e todo mundo caia na risada. Eu amo seriados e filmes. Eu acho que é impossível como ator não curtir até quem não é, né? Difícil é alguém que não goste, né? Então eu amo, amo de paixão. Tô sempre assistindo alguma coisa. minha conta do Netflix já quase não tem mais opção ali de série pra poder ver. Eu sempre tô assistindo várias ao mesmo tempo. A última que eu assisti que eu amei foi The Away uma série original do Netflix. É mais ou menos um Stranger Things também do Netflix incrível. Game of Thrones é fantástico. Glitch Tô assistindo Shadow Hunters que eu gosto muito também. Nossa, tem muita série mesmo assim. Se eu for começar a listar aqui vai ficar vídeo maior do que já vai ser. Outra coisa também é que eu sou produtor de vídeos isso mesmo eu ajudo o meu irmão Steven que é diretor de videoclipes a gente já gravou vários clipes pra alguns artistas e alguns amigos meus também artistas que vou estar deixando pra vocês aqui o link de alguns trabalhos que a gente fez de artistas incríveis que eu super aconselho vocês a assistirem um deles é a Francine Porto ela vem aí detonando no pop no Brasil a gente precisa tanto de artistas pop agora a gente tá tendo essa abertura boa de pop no Brasil novamente e ela tá vindo com tudo foi muito gostoso fazer os clipes com ela é uma artista assim fenomenal se você ainda não conhece vou estar deixando os links pra você conhecer e também ver um pouquinho do meu trabalho com o meu irmão outro deles é a Carol Carol K que fez o High School Musical comigo que eu amo de paixão ela vem aí no pop funk também com clipes muito legais que estavam na novela da Globo e é isso muito legal mesmo é uma das coisas que eu mais gosto de fazer também é estar na produção criando e estar por trás das câmeras também é muito gostoso e eu amo fazer isso vamos lá bom eu tenho dois iiii já estão entrando hello hello olha quem é que é bem aqui rapidinho bem no tópico que eu ia falar dos irmãos eu tenho dois irmãos entra um irmão já pra mim me atrapalhar parece que ele ouviu vem cá rapidinho um deles eu tenho dois irmãos e um deles é o Steven que provavelmente vocês olha ele olha eu tô feio olha isso foi combinado tá foi combinado não tá até com cais vocês conhecem ele é do canal Vaca Louca que é chamado Pão Sertanejo aí ó estamos combinando ele tem o canal Vaca Louca que é um canal também super conhecido aqui no YouTube vou deixar também o link do canal dele se você não conhece provavelmente você deve conhecer mas vai tá aqui embaixo na descrição também do canal tem muitas paródias e agora uma série muito legal que tá bombando aí que é Better Beware uma série toda que ele criou que ele escreveu enfim eu sou irmão coruja mesmo sou um fã assumido e é isso e meu outro irmão mais velho o David ele também participou comigo da boy band como eu falei ele canta também ele gosta muito dessa parte artística e no canal dos irmãos Cruz que eu também já falei vocês podem encontrar um pouquinho do trabalho dele por lá outra coisa eu já fui capa de revista mais precisamente da capa da revista debutantes e eu saí na capa junto com o Olavo Cavaleiro e a Renata Ferreira que fizeram o resto do livro que ficou comigo foi muito legal eu vou deixar se eu encontrar a foto da capa aqui pra vocês verem eu conheci a Selena Gomez a Demi Lovato os Jonas Brothers e todo o pessoal de Camp Rock nesses anos que eu fiquei de Disney e eu gostei muito de conhecer eles uma das pessoas que eu mais gostei realmente foi a Selena ela foi muito simpática quando eu a conheci tratou muito bem não só eu como todos os meus amigos que encontrou com ela no camarim foi muito legal mesmo a Demi também muito simpática inclusive gravou com a gente um episódio da série quando tocou o sino que eu fazia foi uma experiência também muito legal eu trabalhei oito anos na Disney pois é bastante tempo tá velho hein agora você pode ir embora isso tchau gente é um prazer fazer esse feed maravilhoso tá bom aqui oito anos na Disney foi bastante tempo e por incrível que pareça eu não fui adiante eu não fui pra Disney e era um saco sério gente era um saco porque todo mundo falava assim ah você trabalha na Disney né vou atrapalhar ah você já foi na Disney e aí a pessoa fazia aquela cara que tava toda animada tipo ah tá bom tchau e eu ficava tipo mega complicado enfim tô ainda boa na Disney inclusive pra piorar o fato de eu não ter ido a Disney eu morei nos Estados Unidos é outro fato sobre mim morei quatro anos lá eu fui com três anos de idade fiquei lá mais ou menos até os sete seis, sete anos foi onde nesse período de tempo meu irmão caçula nasceu o Steven pois é ele é um gringo na família e eu também não fui na Disney nessa época a melhor viagem que eu fiz eu creio que foi pro México eu fui a passeio a convite de uns amigos meus da Disney Latino América fui pra lá fiquei mais ou menos um mês lá eu achei incrível fiquei na cidade do México uma cidade fantástica me lembrou muito assim o jeito cosmopolito que é São Paulo uma cidade grande pra caramba de tudo que você imagina eu achei fantástico a cultura riquíssima a comida eu sou meio suspeito porque eu amo comida mexicana então pensa eu me acabei voltei lá sei lá uns cinco quilos a mais conheci as pirâmides que tinham lá de Teotihuacan uma coisa assim se eu não me engano fantástico amei amei de verdade recomendo um dia quem quiser ir pro México não vá pra Cancún essas coisas que todo mundo sempre faz vai conhecer mesmo o México e as cidades ali ao redor da cidade do México que vale muito a pena meu primeiro trabalho foi como fotógrafo pois é eu tinha mais ou menos 15 anos eu estava na escola ainda uma amiga minha viu que eu gostava de mexer em fotos e tá brincando com cores tratamentos e tal e ela falou poxa meu pai é fotógrafo porque você não vai lá no estúdio dele conversa com ele e tal e eu fui e conheci o Manolo Rodrigues é um fotógrafo fantástico super reconhecido aqui no sul do país é é um dos melhores se não o melhor aqui do ramo na cidade e região toda e eu aprendi muita coisa com ele a gente fazia a princípio eu era assistente dele fiquei bastante tempo aprendendo como funcionava todo o esquema de fotografia e ele me ensinou muita coisa sou muito grato até hoje por isso e era fantástico ir com ele aos eventos aos casamentos e clicar era muito bacana mesmo a rede social que eu mais gosto eu creio que ultimamente é o Instagram eu gosto muito do Snapchat também mas depois que veio também o vídeo pro Insta eu acho que o Insta ainda ganha um pouquinho mas eu ainda estou no Snap eu já cantei no Criança Esperança isso mesmo eu acho que em 2011 quando eu e meus irmãos ainda não tínhamos entrado pra boyband éramos só nós três com o projeto W3 nós fomos convidados pra fazer um quadro com a Maria Gadu novos talentos cantando um tributo pro Legião Urbana foi um momento assim mega especial na minha vida eu não esqueço até hoje a sensação de estar entrando a gente estava em cima de um andaime que não tinha proteção nenhuma o David estava assim desesperado ele se segurava assim só no ferrinho que tinha atrás e aquilo tremia mas a gente foi a gente foi firme e conseguimos a minha comida preferida eu amo sorvete tudo que leve cereja amo comida japonesa e mexicana eu sei fazer uma comida mexicana que a família inteira sempre pede quando me encontra outro fato é que mesmo depois de um bom tempo já eu continuo falando com a galera da Disney são meus amigos tenho um carinho muito grande por cada um deles uns eu falo mais outros eu falo um pouco menos mas a gente tem um grupo no Whatsapp a gente está sempre se falando mantendo outro informado tentando marcar encontros que quase nunca acontecem mas a gente sempre está em contato eu não consigo dormir sem dois travesseiros pelo menos um para a minha cabeça óbvio e outro para eu poder dormir abraçado porque é assim eu me acostumei não consigo dormir sem se falta um eu já fico meio assim enrolando de um lado para o outro até conseguir dormir é brabo eu sou bastante organizado pois é eu gosto muito de deixar as coisas no lugar sou meio até metódico não ao extremo às vezes eu faço uma baguncinha e tal mas eu já vejo logo para arrumar e deixar tudo organizado e eu gosto das coisas no lugar inclusive quando eu era pequeno as mães dos meus amigos sempre pediam para os meus pais me levarem lá para brincar com os filhos deles porque eles sabiam que eu ia arrumar o quarto dos filhos ia deixar a casa arrumada porque eu pequeno já saia arrumando a casa dos outros eu gosto muito de música a música faz parte da minha vida desde muito pequeno e eu sou bastante eclético eu gosto de vários estilos se não quase todos minhas músicas a playlist vai desde o pop funk ao clássico a musicais e etc eu gosto de tudo mesmo mas quando eu gosto de uma música em específico eu fico ouvindo ela sem parar sem parar sem parar sem parar até enjoar meu aplicativo preferido no momento é o Smully já é o bom tempo que ele é meu aplicativo preferido não sei se algum de vocês já viram tem aqui no canal também alguns duetos que eu já fiz lá dentro do aplicativo se você ainda não conhece baixa e quem sabe a gente grava um dueto também por lá meu desenho preferido eu tenho dois na verdade que é Dragon Ball Z que é minha paixão e Pokémon então eu amo eu tenho tudo do Pokémon tem um negro inclusive eu tenho ai eu tenho o álbum do Pokémon oficial e olha ele está completo isso aqui eu estou guardando porque é uma relíquia meu filme da Disney filme barra desenho tanto faz preferido é antigo mas está sempre no meu coração desde sempre que é Aladdin eu amo Aladdin as músicas a história tudo os personagens é o meu favorito eu danço o Street Dance eu gosto muito foi o meu estilo de dança que eu comecei desde cedo aqui em Balneário mesmo participando de festivais e coisas e depois eu me aprimorei mais nesse mesmo estilo com a Tati Sanchez a partir do High School Music porque ela nos ensinou muitas coisas aí sim que eu fui ver realmente o que era o Street Dance e suas vertentes ela nos passou muita coisa é assim uma profissional fantástica se você é de São Paulo e região vá conhecer a Casa da Dança que são as sedes que ela tem que dá várias aulas de tudo que você imagina que é de estilo que possa ter de dança vai lá tem acho que três unidades se não me engano dá uma pesquisada a Casa da Dança que você não vai se arrepender eu falo três idiomas português óbvio o inglês pelo fato de ter ido com três anos de idade foi praticamente a minha primeira língua que eu aprendi então foi muito bom porque me ajudou a não esquecer eu só fui aprimorando depois que voltei para o Brasil e falo fluentemente e terceiro eu falo também espanhol eu fiquei por vários anos indo à Argentina decorrente de trabalhos da Disney que a gente fazia muitas gravações por lá também e eu acabei aprendendo além de dar ideias para o México ter ficado mais um mês por lá pude trabalhar o meu espanhol por lá e foi isso me encantou muito poder falar espanhol o melhor show que eu fui foi do Black Eyed lá no México no estádio Azteca que é um dos maiores estádios do mundo foi assim uma sensação incrível naquele lugar onde tinha mais ou menos 30 mil pessoas e eles são incríveis incríveis eu fiquei muito pasbacado com a Fergie cantando ao vivo ela canta demais assim foi uma experiência única e peça teatral me marcou muito eu já assisti há um bom tempo que esteve em cartaz no Teatro Alfa em São Paulo foi Ana e o Rei maravilhoso assim não sei se pelo fato de eu armar o filme a peça foi fenomenal eu gostei muito de Força Bruta que eu vi na Argentina que é o Força Bruta que esteve no Brasil há pouco tempo é um show um espetáculo fantástico o jeito como eles interagem com a plateia e tudo todo o conceito é incrível dá uma pesquisadinha porque vale a pena também teve a peça do Castelo Rá-Tim-Bum que eu fui no Teatro Renan que foi fenomenal eu me senti dentro de um dos episódios do Castelo foi a minha infância foi incrível com uma dor mesmo que fazem o Nino os personagens foi fantástico eu saí de lá criança novamente e mais recentemente do que eu mais gostei foi da Cinderela que estava em cartaz no Teatro Alfa que é da Fábula Entretenimento foi assim maravilhoso fiquei impressionadíssimo com a qualidade de tudo todo o conceito que criaram em cima da história que já é conhecida por todos fenomenal a Fábula está assim de parabéns mesmo porque eles estão trazendo para o Brasil peças assim a nível internacional e isso é fantástico para o Brasil ver que nós também conseguimos estar em um patamar internacional também no Teatro Musical minha cor preferida é o azul pois é era vermelho quando era criança inclusive eu era o Power Ranger vermelho ó era vermelho mas agora é azul coincidência eu amo times de terror inclusive eu cheguei no cinema há pouco fui assistir o Resident Evil o capítulo final e olha fantástico o melhor assim de toda a saga com certeza eles se acharam com chato de ouro vai no cinema porque está demais 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 outra coisa é que eu não tenho carta de motorista até hoje pois é desde que eu entrei na Disney com 17 anos eu não parei mais e eu não tive tempo e não era minha prioridade no momento eu sempre estava fazendo coisas mais importantes e não era uma necessidade que eu acabei não tirando a minha carta até hoje eu ainda enrolo um pouco mas em breve eu vou tirar eu já sei mais ou menos dirigir mas tudo bem uma coisa que eu fui o único aqui de casa é que eu nunca usei aparelho nos dentes por exemplo todo mundo aqui em casa teve que usar e eu fui o único que não precisei usar inclusive eu nunca precisei tirar também os sisos ou seja eu tenho meus 4 sisos já nascidos e não precisei por aparelho então papai do céu foi muito bom pra mim outra coisa é que eu fui quem arrumou o meu próprio quarto sim eu arrumo o meu quarto todo dia mas eu digo assim questão de decoração pintura projeto tudo os quadros inclusive da Audrey Hepburn do Harry Potter do Michael Jackson e da Marilyn Monroe fui eu que fiz vi na internet algumas ideias que já tinham parecidas fui criei toda a arte mandei imprimir coloquei eu mesmo pintei as paredes das cores que eu queria depois eu faço no próximo vídeo pra quem quiser um tour aqui pelo quarto e eu mostro um pouquinho mais das minhas cores pra vocês outra coisa eu li todos os livros do Harry Potter eu sou um Potter amigo amo de paixão toda a saga inclusive eles estão ali ó meus meus livros do Harry e o meu óculos do Harry também eu tenho aqui e pra terminar um fato muito grande é que eu eu queria há muito tempo já fazer esse canal verdade não só porque muitas pessoas pediram pra mim mas é que eu tinha um desejo realmente de estar podendo mostrar um pouquinho mais de mim pra vocês de poder estar tendo essa troca tão boa que o youtube permite de estar podendo ler os comentários que vocês me deixam as mensagens de estar podendo retribuir responder a maioria que eu conseguir eu prometo que eu sempre vou tentar responder o maior número de pessoas possíveis e se eu não respondo eu leio podem ter certeza disso e isso é muito bom eu fiquei muito feliz mesmo com o primeiro vídeo já com os mais de 100 comentários que já mandaram lá pra mim eu fiquei surpreso afinal meu canal é pequeno ainda mas vamos juntos então continuem filmes aqui comigo e vamos crescer juntos e é isso gente espero que vocês tenham gostado isso é um pouquinho mais sobre mim agora vocês já estão quase íntimos e é isso valeu gente obrigado por assistir o vídeo deve estar meio longo mas faz parte afinal são 50 fatos valeu galera um beijo muito grande se vocês gostaram deixem um like aqui no vídeo me ajuda muito se inscreve no canal se você não é inscrito e é isso compartilhe com os amigos e deixe nos comentários novamente o que vocês querem ver no próximo vídeo tá bom valeu galera me sigam nas redes sociais que eu também vou deixar aqui tchau tchau um beijo grande fui tchau